Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês querem aprender a ajustar o jaleco? No vídeo de hoje, eu com esse, por esse modelo, eu ajustei esse jaleco. Esse jaleco aqui eu ganhei de uma professora que se aposentou e ele era largo. Então, a partir desse modelo, de uma forma bem simples, eu ajustei esse daqui. Vou ensinar para vocês, se vocês querem ver esse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que eu ajustei mais um que a Maria está vestindo. Eu vou mostrar. Olha lá. Oi pessoal do canal, tudo bem? Olha só como que ficou isso daqui. Eu sou meio baixinha. Olha lá, aqui na lateral, gente, ó. Eu ajustei. Olha os bordes. Então, quer aprender? Bora. Olha como que eu coloquei as duas peças. Eu dobrei de lateral os dois. Coloquei o que eu quero ajustar em cima. Tá vendo aqui na lateral, ó? Olha a diferença que deu. Essa diferença aqui que eu vou ter que ajustar. Daí, ó. Daí, ó. Arrumei bem certinho até aqui. Daí, ó. Alfinetei, ó. Eu vim aqui na barra, ó. E desmanchei a barra. Tá vendo? Dá pra ver? E alfinetei, ó. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui do ladinho. Gente, tem que fazer dos dois lados, tá bom? Primeiro, então, mais pra um teste. Primeiro você faz de um lado e depois do outro. Agora eu vou colocar na linha reta. Vamos ver se... Começa. Faz a mesma costura. Olha lá, pessoal. Com a pontinha costura, ó. Dos dois lados. E agora aqui a pontinha. Vou ensinar vocês a pontinha. Tá vendo, ó? Então, agora a gente vai pegar e vai dobrar ela, ó. Vem aqui. E... Passar... Porque a gente desmanchou, né? Daí, a gente vem aqui, ó. Eu vou alfinetar pra vocês verem melhor. Pra passar como é que tá. Daí, eu vou vir e vou arrumar. Bem bonitinho. Arrumar bem arrumadinho a minha barra. Bem certinho. Eu vou passar uma... Olha lá. Aqui, aqui. Agora eu vou passar costurando... Olha, pessoal. Olha a Maria ali, pessoal. Olha lá, pessoal. Ficou prontinho. Olha aqui em cima. Aqui embaixo. Ficou prontinho. Deu super... Certo. Eu vou mostrar... O outro que eu usei de medida pra vocês. Olha. Como ele ficou aqui dentro. Tá vendo? Ficou presinho aqui, ó. E eu vou vestir pra vocês. Ficou bem... Certinho. Baixa. Ficou bem... Olha do ladinho. Tá vendo? Ficou... Bem... Certinho. Olha lá, pessoal. Viu? Bem certinho, ó. Não tem erro. Bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. Pra mim trazer mais dicas de como ajustar essas costuras simples que a gente usa no dia a dia. Olha que beleza, ó. Eu ajustei dois gelecos nessa mesma técnica. Vou vestir outro pra vocês verem. Olha lá, pessoal. Esse é o verde, ó. Eu ganhei esses dois jalecos de uma professora que se aposentou e eles eram grandes. Daí eu ajustei ele pelo modelo de um que eu tenho em casa. E agora fica perfeito aquela medida. Olha lá, pessoal, viu? Olha. Pessoal, esse foi o vídeo ensinando como ajustar o jaleco. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o... Like. E de se inscrever aqui no... Canal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.